Na verdade, é que quanto mais tensas são as trevas, mais intensa é a luz. Mas você tem o poder da escolha, olhar para as trevas ou para a luz. A luz de Jesus. Jesus é a luz, em bem a escuridão, é o nosso guia, a salvação. Que faz um novo homem, traz libertação, preenche o vazio que há no coração. Como gratidão, eu uso o louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pois do vale da sombra me livrou, firmado na rocha hoje sou. A rocha é Jesus Cristo, meu Salvador. Como é imenso o seu amor, mesmo sendo fraco, falha e pecador. Me fez a prova viva do seu amor. E digo mais, vou mais além. Não tem outra saída, pare e pense bem. A perdição do mundo te quer como o refém. Escravo do sistema, dependente do pecado. Vivendo em heresia, sendo consumado dos próprios atos. Andando em passo largo, sentindo a perdição. Esquece de Jesus, o caminho da salvação. Jesus é a luz e a salvação. Se liga no recado, meu irmão. Saia do mundo da ilusão. Sua vida é preciosa, preste atenção. Jesus é a luz e a salvação. Se liga no recado, meu irmão. Saia do mundo da ilusão. Sua vida é preciosa, preste atenção. Não me endureça seu coração. Jesus nos traz paz, alívio e salvação. Seja qual for sua situação, no evangelho encontrará a solução. Aonde caminhar, a direção. O caminho meio estreito enfrentará a provação. Focado no alvo, no galardão. Basta ter fé, postura de cristão. Mesmo cara a cara, frente a frente com os leão. No alto mar, em meio aos tubarão. Firmado na fé, enfrentando tribulação. Após a tempestade, sempre vem o som. O novo amanhecer. Fé e esperança, que vai prevalecer. Superar os obstáculos, te fazer vencer. O gladiador, mais que vencedor. Revestido com armadura, pronto por combate. Servindo o Senhor. Pregando a palavra de paz e amor. O santo evangelho, que traz o refrigério. Jesus é a luz e a salvação. Seguindo o recado, meu irmão. Saia do mundo da ilusão. Sua vida é preciosa, preste atenção. Jesus é a luz e a salvação. Seguindo o recado, meu irmão. Saia do mundo da ilusão. Sua vida é preciosa, preste atenção. Jesus é a luz. Jesus é a luz. Amém. Amém. Amém.